Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, fazendo mais um vídeo de Free Fire E agora não é tão novidade, cara, mas sim é sobre o que você viu no título, né? Vamos tentar pegar aí o pacote da Loja Misteriosa aqui, que é o pacote do gelo aqui, né? Aqui, ó, Loja Misteriosa Vamos lá, vamos acessar aqui, galera Eu consegui o diamante aqui e agora a gente vai tentar fazer aqui, pegar ele, ó Eu já tentei, cara, só que eu cometi um erro aqui, mano Se liga só aqui o que aconteceu Eu comprei aqui, né? Eu entrei e tava... o meu veio... a Garena me trollou e mandou uma mulher aqui no meu E só me deu 40% de desconto, mano Aí eu entrei aqui, fui aqui e comprei esse peitoral aqui, mano Que eu sempre quis ele e comprei ele, 479 diamantes E eu achei que essa compra, quando eu voltasse aqui pro masculino Ela já ia tá valendo, cara, e não tá, mano Então se você for comprar, se você tiver feminino e for comprar masculino Se você tiver masculino e for comprar feminino Não compra nada antes de você mudar Porque se você mudar, velho, não dá mais Aqui, ó, eu vou mudar agora Vou gastar 10 diamantes pra mudar E ó o que que aconteceu aqui, ó Ele zera, entendeu? Ele zerou E o feminino continua lá, entendeu? Então, se você for comprar Compra já direto no que você quer Porque se você for comprar em outro, mano, não vai dar certo, tá? Então eu vou entrar aqui, ó Agora eu vou comprar, então, aqui mais alguma outra coisa aqui Ó, e ele mudou, ó Tá vendo aqui? Mudou aqui as coisas Agora eu preciso comprar aqui o pacote de comando Eu já tenho Aquela pacote do Senhor do Fogo Pô, mano, essas coisas aqui Senhor do Fogo eu não queria Esse Neolítico eu também não queria Cachorro do Mal, mano Eu acho que eu vou ter que comprar 900 diamantes, velho Até é doido, é muito dinheiro Eu preciso gastar 600 diamantes Pra poder liberar ele aqui pra compra, tá? Então deixa eu ver o que que eu vou comprar, velho Eu vou ter que comprar de diamante, velho Porque essas outras coisas aqui, mano Nenhum aqui não interessa O pacote de comando eu já tenho ele Essa camisa aqui eu não quero Não tenho interesse O pacote Rei Caveiro eu já tenho É... MP40 dourado eu também não quero Emblemas também não quero Cachorro do Mal também não quero Porque tá muito caro O desconto dele aqui pra mim não valeu de bosta nenhuma 900 pra mim não compensa Então eu vou comprar ticket diamante Eu preciso gastar 600 É 48 diamantes aqui Vamos ver aqui quanto que dá aqui Deixa eu abrir aqui a calculadora Eu preciso de gastar 600 Então eu vou pegar 600 Dividido pra 48, mano Eu preciso comprar 12 tickets, mano 12? Caraca, velho Pra dar 600 E depois 800, mano Eeeh, Garena A Garena sabe, moleque Como ferrar com a vida dos caras, hein Vamos lá, então Vamos comprar aqui os 12 Cara, eu acho que essa é a primeira vez, velho Que eu gasto tanto dinheiro No Free Fire, mano Eu não tinha gastado tanto ainda, ó Primeira vez que eu gasto, velho Eu vou fazer o seguinte Vou comprar só 10 aqui E vou comprar da Arma Royale Porque aí eu posso pegar aquela outra skin lá, né Então vamos fazer assim Então eu vou pôr aqui 4, 10 aqui Beleza, ó lá E agora eu vou comprar dessa aqui Até dar os 600 Esse aqui 30 Vou comprar mais Eu preciso de mais quanto? Deixa eu ver quanto que eu preciso Eu preciso de mais 480 Mais 100 120 Mais 120 Então vamos comprar aqui agora Vamos aqui comprar 120 120, então 120 120 Mais 4 desse aqui Quem sabe eu consigo pegar também a Arma, né, mano Aí vai valer a pena Pronto 600 Agora liberou aqui pra comprar ele, ó E agora vamos comprar ele aqui Vamos ver Ai, meu Deus do céu 800 diamante Meu Deus do céu é muito diamante, galera Eu tô Esse aqui vai ser a compra do ano já, ó Já foi Comprei, velho Comprei Já era Já foi Vamos lá ver ele agora, mano Vamos fazer uma partida já usando ele Cara, velho Não tô acreditando que eu gastei tudo esse diamante, mano Maluco do céu Primeira vez, velho Nossa Minha, nossa senhora Tentar um pacote Ah, tá aqui em pacote, mano Vamos abrir ele E equipar Ó, ele é separado, velho Vamos equipar ele todo aqui Olha aí como é que fica ele, velho Nossa É bacana É bacaninha Olha só, mano Ele é legal Ele é legal Mas não é pra tanto, assim, não Aí a cabeça dele, ó Por enquanto eu vou jogar com ele inteiro Mas eu vou querer jogar com ele assim, ó Eu gosto dessa máscara, velho Mas por enquanto vamos deixar ele inteiro aqui Vamos ver aqui os detalhes aqui da camisa Olha só, mano Deixa eu colocar aqui no máximo aqui Pra gente poder ver legal, né Vamos pôr aqui no Ultra Vamos pôr no Ultra aqui Que a idade vem melhor aqui Aí, pronto Aí, ó Olha só, velho Que da hora, mano É bonito, velho É bonito a calça, ó Calça da hora também O sapato O sapato dele é normal É uma bota grandona, ó Muito da hora Agora, aproveitar já que eu tô com ele aqui Vamos lá no Sorte Royale Vamos gastar aquele diamante que eu girei Antes da gente fazer a partida Vamos ver, quem sabe eu consigo pegar aqui A ump, cataclismo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Rapaz, gira, 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 gira Olha, ventos de aço, mano Ainda não tinha pego essa daqui, não Da hora Boa Então, vejo, é uma arma Ouro Esse ouro me persegue, velho Nossa Senhora Vamos ver o que mais que vai vir Granada Eu já tinha essa Eu tenho uma granada já parecida com essa Eu acho que é essa Vamos ver se vem aqui a outra E... Mapa 3D, mano Aqui ainda tem mais um aqui Então, por enquanto, velho Eu ganhei só uma skin também A metálica, né Vamos ver o que vem agora 24 horas a cataclismo É Não adiantou de muita coisa, não Vamos aqui no diamante royale Que eu comprei 10 Velho, eu já rodei 100 Ó, eu já girei aqui, ó Peraí Eu já girei 142 vezes, velho Fora quando zerou ele Entendeu? E não consegui pegar essa skin, mano Tem muita gente que tá conseguindo pegar ela Trocando o estilhaço por um ticket diamante E pegou de primeiro, mano E eu até agora nada Vamos lá, vamos tentar Vamos girar uma Não vou girar os 10 de vez Opa Ah, velho Nossa senhora Trolou Vamos de novo Nossa, esse aqui eu já tenho, velho Peraí, velho Deixa eu baixar esse som aqui Que tá muito alto Chapéu de cowboy, mano Eu quero só ver Eu acho que eu vou conseguir pegar tudo dali Deixa eu baixar Credo Nossa Girar mais uma Ai, velho De novo Esse aqui eu já tenho também Vamos pegar aqui o estilhaço Cara, não acredito, mano Eu vou girar 10 tickets diamante Não vou conseguir pegar essa skin Opa, peraí, peraí, peraí Peraí Aí, consegui Uhul Até que enfim, maluco Até que enfim Caraca, mano Vou jogar duas partidas Vou fazer o primeiro Uma com aquela lá Vou deixar ela aqui já Fechadinha aqui Aí, pronto Voltei Deixar ele fechado lá E vamos fazer uma partida com a Com a skin aqui Deixa eu aumentar aqui o volume Que eu baixei E bora pra partida Beleza, galera Tô aqui no lobby Olha lá, tô em primeiro Esqueci de tirar ali o Caraca, moleque Olha a galera, moleque A galera atrás de mim Agora a galera vai correr mais Vou ligar esse trenzinho aqui Como se eu fosse pôr aqui a caveira A galera atrás A galera atrás Uhul Bora lá, bora lá Só bora Let's bora Tamo caindo aqui, galera Só pra avisar, pessoal Eu não sou pro play, pessoal Então não espere jogadas top, mano Tá beleza? Olha só, cara Que legal, mano Olha Caraca, velho Muito da hora essa roupa, hein Combinou com essa prancha, hein Muito da hora, hein Bora lá Vamos cair ali Tem já um caindo aqui comigo Cara, os caras vão me caçar agora Que nem Bora E depois Ai, caramba Cara, é muito ruim Essa roupa parece que fica pesada Ainda deu um capo ali, mano Foi Deixou esperar o fogo baixar ali Eu vi que tinha um cara atirando lá de cima, mano Não vou cair na besteira de ir lá lute ainda, não Não vou cair na besteira de ir lá lute ainda, não Tá pegando pelas costas Tá pegando pelas costas Cara, essa roupa é muito louca, velho Deixa eu voltar lá no meu lute lá Não vai no meu lute, não vai no meu token Sobe o sonho, DJ Vamos rapidão Ai, que bosta Todo mundo morreu Acabou Credo Mas beleza, galera Mas é isso aí, galera Valeu Obrigado por assistir o vídeo até aqui Espero que você tenha gostado do vídeo Comenta aí se você já pegou também A quantidade de desconto que veio pra você Se você conseguiu Se não conseguiu Lembrando, galera Que se você fizer recarga pelo recarga jogos Pelo site recarga jogos Lá você tem bônus, cara Então é muito bacana Se você fizer recarga por lá Caso você não tenha mais aquele bônus Daqui da Play Store O recarga jogos É só você digitar no Google Recarga jogos Você vai ser o primeiro site Você vai lá É bem confiável Não precisa ter cartão de crédito Só você escolher lá Pagamento na Casa Lotérica Vai gerar um código lá E você vai na Casa Lotérica E paga, beleza? Então é isso aí, galera Eu sou o Marcelo Aponte Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Fui!